Ó, os caras vão demorar, rapaz, vamos abrir a votação de MVP, produção pode abrir, MVP da final do CBLOL, tá? Todos os jogos, família, todos os jogos, votação de MVP da final, produção pode abrir. Que difícil, velho. Produção pode abrir, todos os jogos. Mano, vai ficar entre Aegis e Gravitar. Mano, o pior que eu acho que foi o Aegis da série, é um dos dois, pode ser o Aegis também. Se você pegar os quatro jogos assim, acho que o Aegis foi melhor. Até o jogo que perderam, né? Eu acho que era Vita, velho. Pelo começo lá, velho. Deu muita confiança pro time, velho. É, o primeiro jogo, né? Sim, velho. E, mano, eu fiquei de cara, como é que o cara tá no primeiro split dele, rapaz. Ele chamou a responsa também de, independente dele ser MVP ou não, mas... O cara lançou um Kled Blind, cara. Ele não jogou quase de grupo, Baiano. É, mas jogou, entrou no... O Gravitar, ele teve um jogo de TF bem apagado, tá ligado? O Aegis, todo jogo ele tava ali, eu acho. Não sei. Pra mim foi o Aegis. Não, mas ele teve aquele jogo que ele deu quatro caras de dano, pô. Que eu acho que foi o mesmo do TF. Foi o game que os três laners dele perderam. Três laners perderam. Top, mid-bote pra Aegis. O chat vai decidir, o chat tá votando aí. Tá ainda pegado entre os dois. Eu vou de Aegis, hein? Mas o Aegis tá na frente. Tô com ele também. É, vou no Gravitar porque... Ah, o Gravitar jogou muito, porra. Não, o Gravitar jogou pra caralho. Não, o Gravitar, já vou falar pra ti. Já pode ir numa lojinha lá, compra um smokezinho bonito, uma camisetinha combinando, gravatinha, que fim de ano no prêmio ele vai tá lá, né? Naqueles... Não sei se é CBLOL, que prêmio... Revelação é do CBLOL? Alguma coisa ele vai ganhar, pelo amor de Deus, né? Ele vai ganhar tudo, na real, né? De mid, de porra toda. Quem ganha o campeonato, geralmente ganha tudo. Eu acho que de mid ele não ganha, porque entra naquele argumento do Exo lá, dele ter jogado pouco jogo, saca? Pouco jogo, pô. É, mas é o ano de revelação. Mas esse... Mas essa votação lá é fansbase também, não conta? Não, é o estatista. O final não é, não. O final, né? O final é jurado, né? O final... É porque tem o voto popular pro cara entrar, né? É um negócio assim. Não, o voto popular é só bagulho de craque da galera, pô. Que o Bertetti só que ganha. Caralho, pior que o Bertetti ganha isso aí. Ele ganha todos, né? Até quando ele pede pra não ganhar, ele ganha, né? Não teve uma vez que ele pediu pra não votarem nele e ele ganhou sem querer. Sim. Sério? Sim. Ele fez uma campanha pra não votarem nele e ele ganhou. Que era no All Star. É Mark Tavess. Eu acho que esse ano, se ele lançar uma campanha dessa pro Hobbs, de craque da galera, o Hobbs poderia levar, tá ligado? Que o Hobbs tá no hype também. É. Eu acho que na época que ele fez isso, eu não lembro. Acho que ele tentou passar pro Leco. Ele foi pro Gucu. É, foi pro Gucu, né? Ou pro Takeshi, eu não lembro. É verdade, é verdade. Olha lá, chegaram, mano. Chegaram, chegaram, finalmente. Ai, mas aí... É o Crepúsculo, né? É isso, né? É, tem que... É isso. Fala aí, Chefe. Tu que entende transmissão de câmera, tem que mudar o que ali? Trolou. Não dá pra ver nada. Aí, ó. Botar a iluminação. Vai jogar forte. É isso, porra. Imagina esse cara, é sem querer. Já pensou, o bagulho meio que sai a parte do estima do bagulho ali? Será que só nisso daí o Guigo já não é multado, velho? Eu acho que talvez, velho. O que que esse cara tentou fazer? Caralho, o que que esse cara tentou fazer? Eu vou te falar que se multar ele ali, acabou o prêmio do CBLOL, né? O bagulho ali, ó. Porra, porra. Premiação. Premiação de Camp de Bocha, porra. O baianinho de Mauá ganha mais cada vez que vai lá. Vai aí, isso. Tá estourado aí, isso. Diminui a isso. Pô, mano. Uma cena tão bonita, rapaz. E ajeita aí o brilho do sol. É, aí está estouradaça. O passarinho tá trolando, velho. Cala lá, ó. MVP da série, rapaz. E do chat, a Aegis, tá? A Aegis, a Aegis. MVP pela comunidade, a Aegis. MVP da final do CBLOL, cara. E jogou demais, a Aegis. E quando que eles viajam lá pro... Quando que eles viajam pro... Não tem data. É, vai demorar ainda, porque não tem data. Já fica no Rio de Janeiro, a galera, tudo pegar um sol aí. Não posso falar muito, mas fica... Rapaziada, vai com... Então deu muita branca de neve, velho. Que é isso, velho. Volta, entanzada. Vai levantar também. Pô, bonitão esse troféu do CBLOL, hein, velho. Bonitão, mano. É novo, né? É novo, né? O cara levantando, porra. Sim. É novo. MVP inverso, pode buchar. Pode buchar, a Aegis. Filma o troféu, aí depois filmou o cara... Meu Deus, que incrível. A câmera não pega nada, velho. Eu sou muito crítico com transmissão, mas... Mesmo que os caras marcou o Aegis vai... Ai, meu Deus. E a namorada do Aegis tá devendo alguma coisa, não tá? É, exatamente. Isso aí, velho. A namorada do Aegis tá devendo alguma coisa, rapaziada. Meu amigo. Alguma coisa vai ficar na mesa aí hoje, ou na cama, ou em algum lugar. Ela vai começar a assistir One Piece com ele. Era a promessa. Tomara que o Aegis não caia a corrente, né? O cara tá ali, aí cai a corrente, já acaba. Foda. Falta XP, mano. O cara dá duas pedaladas e cai a corrente. Dá uma pegada, né, mano? É, derrubaram o troféu, dá moral. Tô na torcida, Aegis, meu guerreiro. Me levanta o troféu, todo mundo junto, velho. Eu ia falar isso também, mano. Meu Deus, velho. Pô, agora tá ficando melhor até a imagem ali, ó. Agora ficou boa, né? Agora, agora? Ai, não! Mano, tava ficando bom, o cara tava arrumando o sol. Ai, meu Deus. Não dá. Eu vou largar minha vida e vou ser produtor, Baiano. Você produtor, porra. Você produtor agora, sério mesmo. Mas é difícil pra caralho sincronizar essa porra toda. Você produtor, você produtor. Pior que o Cheve entende mesmo, rapaz. O Cheve entende. Cheve Productions. Meu Deus, velho. Meu amigo. Tá aí, cadê a votação de MVP inverso da série, rapaz? Nossa, a galera tá muito em cima do Kiari. Vixe Maria, 77%. A visão de vocês foi qual? Ah, pra mim era ele mesmo. Mano, pra mim foi o Kiari também. Cara, achei que o... Ah, teve o Kock também, mano. O Kock também ficou bem apagado na série, tá ligado? É o inverso? Mas se tu botar lane a lane ali também, pô, o damage com o Jojo, carai... Faltou também, né? Faltou. Um gapzão, mano. Eu não senti esse gap, tipo, no AD, tá ligado? Que nem, tipo, no... Sei lá. Jojo também é monstro. O lane no geral foi muito parado por causa do Jojo, né? Tipo, o Jojo só jogou fora da lane, foda-se. Mas aí acabou aí. Acabou, mano. Que maluco bom. Ah, mas foi o Kiari mesmo, velho. Teve jeito não. O Milo tá bonito, né, velho? Olha lá. O cara é elegante. Estiloso, né? Elegante, estiloso, estiloso, pô. Eita, olha o tweet aí. Do namorador. Eita, porra. Prepara que vai esquisitar. Cadê? Cadê o Danilo? Não dá, pô. Toda hora que o despauso da live do Baiano é um A de bato. É o Nicoloff, tá? Mais conhecido como Adeloff. Olha lá, ó. Destaque foi o Aegis mesmo. O chat estava certo, como sempre, tá? O chat estava certo, como sempre, família. Destaque a Aegis. Monstro. FQ, FQ. Que maldade isso aí. Ó, só pra dar um panorama geral pra galera, Ezinha, fala os times aí que estão passando pro play-in e a Red vai jogar contra. Dá um panorama geral pra galera ter uma noção aí. Só pra gente comentar aqui. PSG passou, né? Mais uma vez jogaremos contra a PSG. Temos aqui, ó, os quatro times... Não, os quatro times da Coreia. Temos a Dalmon, Genji, SKT e o time do Chove. O Chove que vai pro play-in, né? É Haunwa Life Sports. Só o que interessa pra gente é o play-in, Ezinha. Só o play-in. Ah, play-in. Play-in. Tá, o time do Chove. Oceania passou o time do Pissi, tá? F, Pentamatch. Pentamatch. Ah, maneiro esse time aí. A UOL passou. Aí temos também o Chove, né? Seed 4 da Coreia vai jogar o play-in. Europa. Quem vai jogar pela Europa é a Rogue. Ficou em terceiro lugar. Pelo NA. Pô, contra a Rogue dá pra jogar. Contra a Rogue dá pra jogar, tá? A Red. Pô, contra a Cloud9 também. É, tem Cloud9. E aí temos o... A UOL tava bem safada também. É, a UOL, falei. Temos também o Seed 2 da PCS, que é o Beyond Gaming, que é o da... da PSG Talon lá, né? A região da PSG Talon. E da Turquia... Peraí, peraí. Seed 2? Seed 2. Eles têm duas vagas. Que era a antiga LMS. Caralho, os caras têm duas vagas, mano. Todo mundo tem duas vagas. Será que a gente nunca vai ter duas vagas, velho? Porra! Esse ano a Red traz a segunda vaga pra gente. E aí temos pelo Latam o time do White Lotus e do Bugax, né? Ah, é verdade, o White Lotus, mano. Ele tá em todas o White Lotus, tá? Isso. E temos também o time da Turquia, que foi a Galatasaray. 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 Se você falar esse nome um pouquinho mais errado, ia ficar esquisito, tá, Ezinha? Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. É Galatasaray. É o nome do time. Inclusive... Isso aí tá ganhando o playstation, né? É! É o time de futebol. É o time de futebol. É o time de futebol, cara. Ó, o único... Acho que o único time que tá faltando é o CID 4 da China, tá? Que falta definir? Falta definir o CID 4 da China, que é entre World Elite e LNG. E Japão. Ah, falta o Japão também? Falta o Japão. Vixe, por esses times aí que você comentou até o momento, Ezinha. É. Qual a sua expectativa pro Mundial? Japão. Qual a sua expectativa, Ezinha? Uhum. Para. Ó, eu vi alguns jogos do PSG. Eu concordo com o Daniels, tá? A Wall não tá boa, por agora. A Infinity, que é o time do Bugax, dá pra Dali também. Não são tão boas. A Cloud9. Tem o Perks lá, o meme do 120k doll, né? 225k doll. 225k por mês. A PSS não tá muito boa também. Que é o time do Dogo, tá? Inclusive é o time do Dogo, tá, Baiano? Ah, o segundo colocado? É, eu acho que contra a CID 4 da Coreia, unplayable. Europa Rogue, unplayable também. E a China também, unplayable. É impossível ganhar esses trechinhos. Em resumo, pelo que você tá falando, a gente só tem cheio de gatos boludo, Duarte Lotus? Não. Eu acho que a Cloud9 dá pra ganhar. A NA é Full Troll. Eu acho que dá pra ganhar da Wall. Dá pra ganhar da Oceania, que é o time da região da Pentanet. Também, tá ligado? 3 barra 3, então. Eu acho que dá, velho. 3 barra 3, Cheves, é a sua previsão. Cheves Brown, seu palpite da rede do Mundial é 3 barra 3. 3 barra 3. Se for 3 barra 3, já seria, né, rapaziada, a melhor campanha de todos os tempos do Brasil, né? 3 barra 3. Tá neutra, né? Mano, eu acho que... Eu tô falando, velho. Eu tô falando sério. Eu acho que o Daniels concorda. As regiões minors não tão muito boas nessa segunda... Não tão, mano. Nem o NA, eu sinto que o jogo deles tá tipo... É. Não, tá muito ruim, o NA tá muito ruim. Esse joguinho de kill por kill early game aí, os caras estompam a Cloud9, velho. Mano, eu vou te falar uma parada. Você falou um playboy ali, o time do Chove ali é só ele, pai. Tá agradecendo ele. Não, porque tem o Deft, tem nome. Se você não assiste os jogos, eles estão uns cremes, porra. Não, mas é o nick dele. Não, mas é o nick dele. O time é só o Chove lá fora. Eu sei, porra. Se você ficar lendo o nick o tempo inteiro aqui no Brasil, então, porra, a Rinsga não tava nem na final. Porra, mas caralho, mas você meteu só o Chove? Porra, mas o Chove... Mano, se tu olhar lá no Insta da Batray, olha quem eu botei que vai ser o MVP do Mundial. Botei o Chove. Já dá pra pôr? Não, pô. Eu botei no Stories da Batray. Eu achei que você tava postando o melhor jogador mundial, hein. E tem o Deft também, tá, velho? É, e tem o Deft. O Deft... Mas eu vou falar pra vocês, Titãzinho contra Deft aí, hoje em dia, Titã sai 3 barra 0 da lane, no mínimo. O Lombis, Tristana é o Deft. É, é. Tristana, level 2, vai pular na cabeça do Deft pra ruxar a botinha e embal. É o Deft contra o Deft. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Nossa. Não, aí é imoral. Que comentário é esse? O Left contra o Deft vai ser foda, rapaz. E aí vai ser jogal. Por que Left? Aí esse cara não viu a foto. Aí tem aí que ver a foto. Bagulho mais torto que o caralho pra esquerda, porra. Tortão pra esquerda. É o Left. From behind. O Left contra o Deft. Eu não acho que tenha jogo, tá, rapaz? Eu vou dizer aqui que acho que mais uma vez a gente vai ali de 2 barra 4, tá ligado? Eu tô nesse 2 barra 4. Eu não sei se seria meu palpite. 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. 3-3, sabendo então vocês estão chutando que a Red vai ter a melhor campanha da história do Brasil? Isso, isso. Porque 3-3 é a melhor campanha. Mas antes de ver o grupo, velho? Eu vou além, velho. Eu vou no 4-2 da Red. Ah, o Dele está doido, tá doido. Tá drogado. Quando deu 4 e 20, esse cara falou de baseado e o caralho, esse cara tá drogado. Eu vou lá pra lá, a gente vai uma vez. Se a gente não torcer pros caras, quem que vai torcer? Se o Zé do Coreano vai dar Red lá e vão torcer pro cara? Eu vou torcer. Eu vou torcer todo dia. É 6-0. É 6-0. Eu vou além. Eu vou além. Se ele fizer 6-0. Ele tá jogando truco, porra. Ele falou 3-3. Eu falei 4-2. Ele aumentou pra 6-0 já. Se ele fizer 6-0, o chefe pode vir buscar meu carro aqui, pô. Pega a chave é teu, velho. Não, o Daniels tava falando 4-2. Daniels, que a gente vai torcer, a gente vai torcer, pô. Todo dia estaremos online aqui no Baiana Lista, inclusive, torcendo pra caralho pros caras. Mas eu quero saber, Daniels, tu vai botar tua banca em quem? Você bota tua banca nesse 4-2 porque eu entro contra agora. Quer botar 10 mil agora ao vivo? 10k? No 4-2? Tem que esperar o draft. Aí, ó. Tem que esperar o draft, filha da mãe. Imagina que faz o 5-0. O alemão cozinha. Pô, Mike, eu vou pegar o cara da régua nesse mundial e eu vou, velho. Eu vou ficar só lá de estreito na live do Biel. Porque o Biel abre uns 10x e o Biel tá colocando uma casa lá. É, mas aí é... Coréia contra Coréia, China contra China. Não é um China contra o Brasil, porra. Que ainda assim é os caras, né, que tá jogando. Coréia contra o Brasil. Coréia contra o Brasil. Coréia contra o Brasil. Coréia contra o Brasil. Coréia contra o Brasil.